O que você quer dizer? Vamos ouvir agora um novo single. Contrafactos. Vídeo seu eu. Mas ninguém está em capa na pós. Este é, com ser de pop sou eu. Quem dizia que o hipop está na casa. Quando eu disse hipop, ninguém dizia que está na casa. Hipop? 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 Erro profeta meu amor, está em stories. Madruga, se mexa. Eeeh! Oh! Oh! Hey! A facos mais ou menos forte As ligas falam tanto Vem assim Hoje sou pinha inteligente Eu não acostumo a faltar à vista Ser preta, ataca até aí Não faço Minha divisa no fundo É só preguiça Posição é pesquisa O bando bate até os ligas vivem Areia é uma ofícia, fila Puna paliza para todos os maricórnios Tão que aprovado, nada a ninguém Eles acham que tem o carbono Quando a vida não nos chamar Flor e bela são comédia, são novela Não funcionam os sonhos, por quê? Pois é todo momento Se nunca foi um palmo Nunca falo mais ou menos Eu vivo nesse palmo Sabe sempre o que eu falo Nem seguirem ou imunos Novo as suas intenções Porque a viola é pop e notadoras Este é um facto Não é qualquer outro Punchline em todos Não pode pintar-se de vida Tirar em vida Não sai do corpo Durante a noite para sair Inspire o nível negro Nem do que não pode ser Como é de ideal Ficar bem na Vou até o final Simples e minimal Não encheu o homem Vai brudar Eles perdem o tempo e cheval Só se quer a nossa entrega Nunca viram igual Mas se não ouvir Nós represento Caliente Caliente como um frasco É mais dinheiro Que faz a vontade É tudo no peito A parte é o apente Com o que faz E não tem promoção Não é para todo Inclusive Matar pouco a pouco Se não mantém Estás presente Independentemente Poucas Invegem com o Brasil Hoje em dia Chama o assassino É algo que eu não sabia Eu acho que eu tenho Estou de repente E quem dizia Tempo Tô vivo na tua cor Tô vivo na tabuza Grande com o sol É a diferença entre tu e eu Outra flash É a diferença entre tu e eu Outra flash É a diferença entre tu e eu Outra flash É a diferença entre tu e eu Outra flash Outra flash Eu gosto sempre de subir estas raras em a capela People querem barros E nesta minha época de instabilidade Tô vitica e indisciplina Quilo é uma reviravolta musical contínua Nesta minha rapal chacina Tão brilhante e poderosa Bem-vindos à contra-repulsão Describo de forma vigorosa Este é beso Não é prosa E me chalas onde é que estão Resumam-se à internet Essa é a vossa única aparição Desde quando a neta é divisão Em ninguém nos purifica Se fizesse parte de uma divisão Não importa o Sporting com o Benfica Só um fraco que me explica Tenho talento e não tenho Difícil nem todo rap Moves ou rap da Brown James Vossa carreira está a um canto Mas por enquanto Mantenho-me por idade Restressante O importante é que eu empenho-me Que tiro o benefício daí Eu quero ver-vos aqui O problema é ter aquele consome Que também pensa que é MC Todos sabemos que não é assim Mas enfim O que é que se pode fazer Quando faz com prazo Não com prazer É normal que tens um time A história chegar e vencer E se por acaso estives a morrer É tu que tens que ir em busca A salvação procura Estar numa visão Que agora oculta O viado é que é muito bruxa Para aquela que estás habituado É fulera ser disto Misioneiro do teu próprio recado E nunca digas que não dá Vai buscar forças ou não há Quisar rejuvenesces e não te faz sentir falhado Isto é o procurso do músico Juvenal é adulterado Adulto é pleno adultério Assista ao movimento misto Eu nunca desisto e quis Mas parece um mistério fake Mas isto é sério Contra o forte É se mesmo Faça o brilho pra vocês A rapaz Deve ter assistido ucação Explorador Voulear What do, certo?! Eu tekrar Direi quê? Quanto 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí